Olá, sou a professora Alessandra do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas e a nossa matéria de hoje será Geografia. Nós iremos relembrar alguns assuntos dessa matéria e o nosso primeiro assunto será Países mais extensos do mundo. Agora vamos observar o mapa. Vocês estão vendo que eu tenho cinco países mais extensos do mundo. O Canadá, Rússia, Estados Unidos, China e o Brasil. É possível localizar o Brasil em uma representação da Terra por meio de diversas diferenças. E uma dessas diferenças é que nosso país está localizado no Hemisfério Ocidental. Não esqueçam, hein? Hemisfério Ocidental. Qual posição o Brasil ocupa em extensão territorial? Observe no gráfico que o Brasil ocupa a quinta posição em extensão territorial. E os Estados Unidos, hein? Qual é a posição que ele ocupa? Vamos ver? A Rússia, ela ocupa o primeiro lugar. O Canadá ocupa o segundo lugar. Então, os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar. A China ocupa o quarto lugar. O Brasil ocupa o quinto lugar. A Austrália ocupa o sexto lugar. Certo? Crianças, no gráfico eu tenho os seis primeiros países com maior extensão territorial. Certo? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Peguem o caderno de vocês e coloquem na matéria de geografia que eu vou fazer uma pergunta. Então, vamos lá para a pergunta. Quais países são mais extensos que o Brasil? Quais são esses países, hein? Que são mais extensos que o Brasil? Não esqueça de colocar a extensão territorial de cada país. Não vão esquecer, tá? Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Agora, vamos falar da vinda dos imigrantes para o Brasil, certo? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países em um processo que se intensificou depois da abolição da escravatura, em 1889. Imigrantes como alemães e depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo e também para suprir a mão de obra dos negros escravizados nas plantações, especialmente na de café, no estado de São Paulo. Muitos imigrantes, devido às condições ruins de trabalho nas fazendas de café ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais, onde poderiam vender o que produziam, acabaram deixando o campo e vindo para as cidades. E uma dessas cidades em que os imigrantes se deslocaram foi a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi a que mais recebeu imigrantes vindo do campo, certo? Chegou a hora de saber o que vocês entenderam sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. Peguem o caderno de vocês, coloquem na matéria de geografia e vamos para as perguntas. Já posso começar? Primeira pergunta. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil? Vocês vão deixar a linha para responder e depois vocês anotem a segunda pergunta. Os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? Certo? Então vocês respondam essas duas perguntinhas. Eu tenho certeza que vocês irão acertar. A representação mais comum do globo terrestre é o modelo de escala tridimensional da Terra, sendo a única representação geográfica que não sofre distorção. Assim que estudamos a sua rotação e translação em torno do Sol. Mas a formação mais comum de estudarmos o globo terrestre é como um planisfério. Planisfério é a representação do globo terrestre no papel. Porém, sua forma é plana, embora sua cópia mais fiel seja no globo, pelo fato de o planeta ser esférico. Também conhecido como mapa-mundo, o planisfério tem a finalidade de exibir todo o seu conteúdo de forma cômoda para seu estudo, em diversas disciplinas. Hemisfério são as duas metades em que os geógrafos costumam dividir a Terra, para melhor estudá-la. Quando cortamos uma melancia ao meio, geralmente o fazemos na vertical. Nesse caso, as metades da melancia seriam como hemisfério oriental e ocidental. Já em uma laranja, o corte é sempre feito na horizontal. Nesse caso, com as duas metades temos a banda norte e a banda sul, como acontece com o globo terrestre no planisfério. No caso da Terra, representada nos mapas, o Equador é o principal paralelo. Ele também divide o globo em dois hemisférios. O hemisfério norte corresponde a metade do globo, localizado acima da linha do Equador. E o hemisfério sul é a metade que está abaixo da linha do Equador. Assim, dividimos o planisfério através das linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. A latitude de um ponto sobre a superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto ao centro do globo. A longitude de um ponto qualquer na superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre os planos que contém o ponto, o eixo da Terra e o meridiano de Greenwich, adotado como referência. O Equador corresponde ao círculo máximo, perpendicular ao eixo terrestre, determinando a divisão da Terra em dois hemisférios, norte e sul. Os paralelos são círculos traçados paralelamente ao Equador e que determinam a latitude de um lugar. Existem outros paralelos de muita importância, além do Equador. São eles os trópicos, por exemplo. Os meridianos são semicírculos com extremidades nos polos e perpendiculares aos paralelos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes, oriental e ocidental. Até a próxima aula!